Você pensa que não pode ficar pior? Agora a gente pode falar não, velho. Pô, Davi, isso é como... Não tô te filmando, cara. Não tô te filmando, não. O cara começa a filmar, o cara passa assim na cabeça, você vê que é uma série de grafitos horríveis. Pô, Iram. Tio Leandro, vai fazer hambúrguer imaginário, vai. É uma luminária? Pra que instalar o... Tá bom, não precisa apertar não. É, rapaz, precisa. Precisa, precisa, vai pro mundo. É... Pra que instalou um reator de 36 anos no Orlando de Pino? Pudiu, mano. Pudiu, mano. Vai, vai, acerta agora. Não, não, de perfil não. Aê, que beleza. Nossa, velho, muito bom. Só segurar um copo aí agora, né? Caixa o copo aí. Aê, caixa o copo. Aê, vai encaixar o copo dele. Segura o copo. O que é, mano? O que é que tá levado com esse aqui, ó? Tá no martelete. Pois é. Aê. 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 O que é que o sapo tá pescando? Tá pescando? Tá pescando? Aê. 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 A cadeira entra em asalto É que a voz dele de prova Mambo de dedo